Olá queridos irmãos, bom dia, bom dia família de Deus, bom dia varão, bom dia varoa, mais uma corrente de oração nesta manhã, neste novo dia. Vamos orar com muita fé, colocando toda a nossa força interior, elevar os nossos olhos aos céus, levantar as nossas mãos e glorificar o Pai, o nosso Deus. Todo obstáculo, todo problema, levantado pelo inimigo sobre as nossas vidas, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família, hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus, abençoe a sua entrada, a sua saída, que Deus acompanhe em todo o seu caminhar, que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo, e que o guarda de Israel, seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus, família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados, e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família. Declare assim, todo problema na área sentimental, área financeira, familiar, no trabalho, ou seja, Todo problema que está te incomodando, alterando sua vida, sua paz de espírito, seu dia a dia, está caindo por terra, em nome de Jesus. Escreve nos comentários o seu primeiro nome e a frase. Todos os meus problemas estão caindo por terra agora, em nome de Jesus. Declare isso, irmão e irmã, escreva nos comentários. Todos os meus problemas estão caindo por terra agora, em nome de Jesus. Independente do problema que eu e você estamos vivendo, saiba que Deus nos dá força para que a gente possa seguir em frente. Pois temos que passar por este problema, irmão e irmã. Temos que ter fé, fé em Deus e não parar, pois tudo, tudo faz parte de um processo para o nosso próprio crescimento. Muitas vezes não entendemos quando o mundo desaba sobre nós, quando de repente a vida fica de ponta cabeça, e tudo muda para pior, fica tudo escuro, e muitos chegam a perder o equilíbrio e até mesmo a direção da vida. É aí que entra Deus na minha e na sua vida. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas a saída é dobrar os joelhos e clamar o nome de Jesus. Temos que orar, 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 pedir o socorro de Deus, pedir a sua misericórdia e crer que Deus vai nos socorrer. Deus vai nos colocar em pé, devolver a nossa vida, a nossa paz, a nossa força para continuar seguindo em frente. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, Deus de misericórdia, clamo a Ti, peço o Teu socorro, peço a Tua misericórdia, Pai. Senhor Jesus, em muitas situações, nós temos que passar pelos problemas, temos que vencê-los, todos eles, tem que sair vitorioso. Não importa o sofrimento, o choro, a tristeza, a amargura, o tamanho do deserto e da tempestade. Nós temos que vencer em nome de Jesus. Oh, Pai querido, olhe para a minha vida, olhe para o meu coração, olhe para os meus pensamentos. Olhe, Senhor, olhe para mim, toque na minha vida, Senhor, coloque paz na minha vida, coloque paz no meu coração. Oh, Deus, direciona os meus pensamentos, direciona as minhas decisões. Oh, Deus, esteja comigo onde eu estiver, Senhor. Oh, irmão e irmã, não podemos recuar, temos que seguir em frente, pois lá na frente, Deus vai restituir tudo o que perdemos, tudo o que tiraram da gente. Deus vai restituir, devolvendo a paz em nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e o nosso coração. Vamos orar o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Deus, descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.